E aí povo do Guitarra pra todos, beleza? Olha eu aqui com o meu livrinho, né? Hoje eu vou falar sobre... Afinações... Alternativas. Como é que funciona isso? Se a gente falar... Dropar a corda, não sei o que mais, perere parará. Bom, na verdade é o seguinte. Existem diversas afinações alternativas. Aqui eu vou até mostrar o livro. Cada coisinha dessa em azul aqui é um tipo de afinação. Então na verdade é assim. Vou até ler o que está escrito aqui que é bacana. O padrão atual de afinação do violão... Vou dar uma cortada. Do violão da guitarra é aquela que a gente já conhece. Que é... Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Sexta corda, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira corda. Nenhuma novidade até aí. Bom, isso daí foi sendo desenvolvido ao longo de séculos. Então está aqui. Está escrito o negócio. O hábito e a prática demonstraram que essa afinação oferece um alcance aceitável. Uma conveniente disposição espacial dos intervalos. Uma variedade manipulável de digitação de acordes básicos. Mas esse não é o único sistema disponível. Existe uma infinidade de outros modos de afinar corda. Ou seja, esse daqui é o que a gente encontra como padrão no mundo inteiro. Mas existem outras afinações, como forma eu acabei de ler. As afinações alternativas geralmente se classificam em duas categorias. Então vamos colocar as categorias aqui. A gente tem as afinações abertas. E as afinações alternativas geralmente se classificam em duas categorias. Elas são afinações abertas. Ou seja, em que as cordas são afinadas de modo a produzir um determinado acorde quando tocadas soltas. Ou então adaptações da afinação padrão. Então são as abertas e as adaptadas. Adaptadas. São essas duas padrões, digamos, de afinação aí. Então a gente tem aqui. Adaptação da afinação padrão. Formulada de maneira a apresentar uma ou mais cordas soltas como parte das peças musicais para as quais são empregadas. As afinações alternativas aparecem frequentemente nos estilos como o folk, o blues e o ragtime. Em particular, são muito usadas no estilo slide. Que é quando a gente usa aquela peça de metal ou de vidro. Bom. As afinações descritas nessas páginas são apenas algumas das que são utilizadas com maior frequência. Então eu faço questão de ler porque é para mostrar para vocês que está embasado em um curso. Está aqui. Curso de viola e guitarra, de uma editora importante e tudo mais. Então a gente tem aqui afinações abertas. A gente tem diversas. Vou dar só algumas das mais conhecidas. Afinação em sol aberto. Em que vai ficar da seguinte forma. Um ré. Um sol. Um ré. Um sol. Um si. E um ré. Essa é uma afinação. Outra afinação também. Afinação em ré aberto. Fica ré. Lá ré. Fá sustenido. Lá e ré. Outro tipo de afinação. Afinação em mi aberto. Vai ficar mi. Si. Mi. Sol sustenido. Si. E mi. E por aí vai. Por exemplo, uma afinação em dó aberto. Vai ficar dó. Sol dó. Sol dó. E o mi. E por aí vai. Depois a gente tem as afinações modais. Tem uma aqui que é bem conhecida. Que é a... O pessoal fala de dá de gade, né? Que vai ficar ré. Lá ré. Sol. Lá. E o ré. Essa daqui é bem conhecida até, né? E aí depois existem outras afinações. Afinação em ré reduzido. Variação de ré reduzido. Afinações cruzadas. Afinação em ré cruzado. Um ré menor aberto. Fica ré. Lá ré. Fá. Lá ré. Afinação em mi cruzado. Que é um mi menor aberto. Depois outro tipo de afinações. Tem uma aqui que é chamada de afinação serrote. Olha que coisa interessante. Fica ré. Sol ré. Sol dó ré. Aí tem outra variação aqui. Enfim. Mais outra variação. E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não tem mais nada. Então percebam que na verdade. Afinação alternativa. Afinar um instrumento de forma diferente. Tem a ver com facilitar alguma coisa de algum estilo musical que vai ser tocado. Então por exemplo. Vamos afinar nessa daqui que é bem conhecida. Então vai ficar um ré. Vou baixar para ré. Aí depois tem o lá. Ré de novo. Sol. Mantém o sol. Agora aqui. Vou baixar para lá. Estou olhando aqui no meu afinador. E depois. Aqui vou baixar para ré. Então aqui por exemplo. Eu estou tocando ré. Lá. Ré. Aqui é o sol solto. Eu fiz o lá. E ficou o lá. E o ré. Ou seja. Eu estou tocando ré maior. E maior. Ré. E o sol. Ré. Mi. Aqui ficou. Mi. Aí faz a conta. Fá. Faço o seguido. Sol. Dome. Lá. Mi. Ré perdão. Ré. Mi. Sol. Lá. Aí por exemplo. Quero fazer um. Um si menor. Vai ficar. Lá si. O ré pode ficar aqui. Posso fazer um lá. Aqui eu tenho. Lá. Si. E um ré sol. E por aí vai. Ou seja. Eu tenho que reestudar o braço. Então a ideia das afinações alternativas. Está embasada exatamente aí. Em refazer todo o sistema. Mas claro. Por exemplo. Se eu afinar no Mi aberto aqui. Então eu tenho um Mi. Depois eu tenho um Si. Depois eu vou ter um Mi. Um Sol sustenido. O Si. Vou voltar para o Si aqui. E vou voltar para o Mi aqui. Mi. Si. Yumi. Lá vai lá. E aí. 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 Se eu faço esse Mi Já vai dar Mi Soou mais como um Lá maior Nó sufinido Enfim, estou tocando um pouquinho para vocês escutarem como modifica tanto a sonoridade Eu fiz essa afinação e depois fiz essa E tem outras várias, várias e várias e várias Então eu lembro uma vez a gente tocou lá na Argentina e tal E o Gaston, que era um baixista, mas tocava de tudo Ele afinou, eu acho que ele afinou em Lá maior, se eu não me engano E ele tocava o tempo inteiro A maioria das músicas que a gente tocou nessa noite era tudo em Lá ou em Mi, enfim Eu tenho que reestudar todos os acordes Sacaram? Então eu queria mostrar um pouquinho desse outro lado da guitarra E depois eu afino ela de volta no padrão E é isso aí galera O vídeo de hoje é esse Espero que ajudem vocês a visualizarem melhor esse lado da afinação alternativa Um abraço e até o próximo vídeo